Boa tarde Natal, boa tarde Rio Grande do Norte. Estamos começando Brasil Urgente com este velho comunicador, seresteiro e brega, Luiz Almir, amigo de vocês. Hoje, no nosso Brasil Urgente, eu estou recebendo uma figura amiga, lutador, defensor, um dos mais humildo também, e que está na Câmara Municipal de Natal, fazendo um bom trabalho. E eu tive a alegria de convidá-lo e ele aceitava a gente para ter um papo sobre os trabalhos do Legislativo, já que eu estive lá por 19 anos na Câmara Municipal, mais 8 na Assembleia como deputado, quase fui prefeito disputando Carlos Eduardo, perdi por 2% para o boneco da Olinda assim mesmo, porque Vilma entrou com a onda 40, senão eu tinha ganho. Então Deus já me deu, vou fazer 70 anos agora, dia 20 de abril, né? Então vamos ouvir os jovens, os mais jovens do que eu, que possam dizer o que fez. E quero dar aqui uma boa tarde para o meu filho e o seu Tinoco. Teste, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Luiz Almir, boa tarde a todos que estão na sua casa. É um prazer, meu amigo, estar aqui com vocês, um grande amigo, um grande parceiro do nosso mandato. Fico feliz. Teste, fico assim, a sua luta é muito grande, né? Porque é diferente da dos outros, não é fácil, né? Para você estar em todo canto, os outros têm muito mais facilidade, então você teve uma briga muito grande para chegar. Mas você foi, pelo menos o pioneiro em o primeiro a chegar para defender. Você fez um trabalho muito bonito no Alicrim, né? Que chamou a atenção da imprensa toda, nós divulgamos muito. Agora, o que eu pergunto, todas as vezes, assim, todo aquele seu sacrifício surtiu efeito? Com certeza, meu amigo Luiz Almir. Hoje estou na Câmara Municipal, um ano e três meses de mandato, trabalhando muito para as pessoas, principalmente para o nosso segmento, as pessoas com deficiência. Como você me falou, em 2019, em 2021, fizemos um grande evento lá no Alicrim, colocamos 50 cadeiras de rodas. Isso. E 50 vagas. Aquela manifestação que você fez, que era uma espécie de protesto pedindo direitos iguais que vocês têm, funcionou ou não funcionou? Funcionou para dar educação à população do Natal e chamar a atenção do nosso Estado do Rio Grande do Norte. Mas, infelizmente, em relação à STTU, que é onde queríamos vagas de pessoas com deficiência, surtiu um efeito muito pouco. Pedimos já 20 vagas, infelizmente só saiu 10%. Foram duas vagas que foram feitas na cidade e no Alicrim. Tivemos a promessa, desde 2019, 2021, da STTU para colocar vaga. Mas só que essa promessa, até hoje, não foi na prática. Você fez uma manifestação que chamou a atenção da imprensa toda do Rio Grande do Norte, botou 50 cadeiras para ter direito a duas. Isso mesmo. Então, você tem que botar mais 50 esse ano para ter mais duas, vai passar para ser quatro, né? Para ser quatro. Cada mandato, cada ano, 50 cadeiras. Já fizemos requerimentos, já fizemos ofício. A cada 15 dias, conversamos com a secretária, Dalyana Bandeira, conversamos com o ex-secretário também. Infelizmente, é uma dificuldade do tamanho do mundo a própria prefeitura de Natal a colocar... Agora, você acha que isso é dificuldade ou é má vontade? Porque... Concordo plenamente. É um direito adquirido. É um direito adquirido. É um direito que a pessoa tem. Por que que não faz? Infelizmente, é uma boa vontade da Secretaria de Trânsito e Movilidade aqui do nosso estado, da nossa capital. É que, por sinal, eu até lhe digo isso. Por exemplo, você como vereador, eu passei muito tempo e é uma briga que eu fiz muito e até agora não consegui. Mas uma coisa é importante, até você pode entrar nessa briga. Nós temos na Bernardo Vieira uma passarela com 5 toneladas de ferro, toda enferrujada. Aí eles lutaram... Essa semana deram até um tiro para cima porque um rapaz quis subir. Veja o risco que ela está. Quer dizer, vão esperar cair, porque se aquilo cair em cima de um carro, mata quem estiver dentro. Onde bater, são 5 toneladas de ferro enferrujada. O que é que é STTU? Porque é para ser cúmplice de homicídio. O que é acontecendo vai ser cúmplice de homicídio. Hoje eu estava indo para a zona nossa, hoje de manhã, passei embaixo dela e, por coincidência, eu estava falando com meus assessores. Na hora que cair, vai matar alguém, vai matar a de cá. Aí vão tomar providência, vão retirar, que a gente ia retirar, que não ia. Então, assim, infelizmente, o Poder Público só toma as providências quando acontece uma desgraça. Hoje de manhã eu reclamei sobre essa passarela. Agora, será que lá na Câmara não poderia você levantar a voz, fazer uma comissão e ir para cima da STTU e do próprio prefeito, que é... Agora, nesse exato momento, na Câmara Municipal de Natal, está tendo a convocação da secretária da STTU, da Leona Bandeira. Terminando aqui esse programa, estou correndo lá na Câmara para a convocação dela. E eu vou perguntar a ela como é que vai acontecer. Tem que ameaçar a secretária dizendo o seguinte, se ela não tem o poder de fazer, porque tem muitos secretários que têm boa vontade, mas de boa vontade o inferno está cheio, não resolve. Mas não tem o poder. É porque não tem o poder. Então, se ela não tem o poder, não engane a Câmara, diga no plenário da Câmara, eu não tenho o poder, só o prefeito. Aí manda-se uma comissão e vai para cima dele. Isso mesmo. É isso que tem que fazer, porque aquela passarela ali está totalmente ferrujada, pode... Há um risco muito grande, a comunidade está toda apavorada, ali é o engarrafamento do tamanho do mundo. Você quando engarrava que está com o seu carro de baixo, você fica no medo maior do mundo. Meu Deus, tem necessidade disso, rapaz? Isso é verdade. A coisa é muito simples, se não tem condições financeiras de recuperar, desmonta e tire de lá. O que não pode é ficar... Bota uma lombada, bota um sinal, alguma coisa que as pessoas percam o medo. Mas já tem uma faixa de pedestre elevada embaixo dela. Embaixo dela já tem, do lado, né? Já tem uma faixa de pedestre. Então, tem que retirar ela. Muito complicado aquilo ali. Outra coisa, me diga, como é que você está analisando, por exemplo, os professores, nós passamos dois anos sem aula. Aí agora, a prefeitura... Hoje, hoje, por coincidência, a Assembleia Legislativa aprovou os 33,24% que o governo federal deu para todos os professores no Brasil. Aí, a prefeitura não conversa, não tem diálogo e os professores param. Quer dizer, aí o pai fica sem... Amanhã, às vezes, sem poder trabalhar, porque não pode deixar o menino só em casa, não sei o quê. O que é que pode se fazer com isso? Porque, no fundo, no fundo, eu não sei se a culpa é da secretária de Educação ou do secretário. É da autoridade maior, que é o prefeito, que não recebe. O que está faltando é uma boa conversa entre os professores e a prefeitura do Natal. Mas, infelizmente, a prefeitura do Natal não tem interesse desses 33%. Eles fizeram uma manifestação na porta, eles querem conversar com o prefeito e o prefeito não recebe. E não conseguem. E chefe de gabinete não resolve. Não resolve. Isso mesmo. Então, ontem, teve a manifestação de greve. Amanhã, vai ter uma reunião entre os professores e a secretária da Educação. E espero que isso chegue no bom senso. Porque quem se prejudica, Luiz Almi, é os alunos. Os alunos já passaram dois anos com a pandemia já totalmente em casa. E agora é uma greve que começa. Temos que chegar no bom senso. Nós estamos no meio de abril. E outra coisa, Luiz Almi, o dinheiro é carimbado, o dinheiro é da Fundeb. Tem um recurso para pagar os 33%. Tem, sim. O que o governo fez? O governo fez, dividiu em três parcelas. E os professores, o governo do Estado. E a Assembleia aprovou hoje, por unanimidade. Vários municípios do Estado do Rio Grande do Norte já deram o aumento dos 33%. O que o prefeito não parcela também? O aumento, em referência ao ano passado, a Câmara Municipal de Natal aprovou os 12% que era o que teve. O prefeito fez um veto na emenda que a Câmara colocou. Vocês derrubaram o veto. E derrubamos o veto. Só para você ter noção, de 6% foi derrubado o veto. Então, imagine querer os 33%. Então, a gente precisamos, sim, lutar pela melhoria da qualidade do professor. E outra coisa, Luiz Almi, tudo passa pelo professor. Você sabe muito bem, você foi muitos anos legislativo. Ninguém é jornalista sem passar por professor, ninguém é médico sem passar por professor, ninguém é engenheiro sem passar por professor. Todo mundo passa por ano. Até o próprio prefeito passou por ano pelo professor. E até com esse aumento, o piso vai ficar de 3.800, que ainda é muito pouco. É muito pouco. Não é verdade? Isso mesmo. E ainda não querem dar. Então, tudo você passa pelo professor. O professor tem, sim, que valorizar o professor. E outra, o dinheiro é carimbado, é do Fundeb. Tem um recurso pouco. Isso criou uma revolta muito grande, porque exatamente na hora que ele disse que não tinha o recurso, ele deu 12 mil para ele de jeton e deu para mais os secretários e os adjuntos. Todos os secretários recebem. Isso revolta os professores. Mais ainda, não? Pois é. Então, assim, ele recebe os 60% acima do salário dele, o secretário titular também recebe, os secretários adjuntos também recebem e não tem o recurso para os professores. Agora, a oposição está entrando no Tribunal de Contas do Estado, parece, né? Já entrou. Já entrou. Já entrou. Você acha que isso tem alguma possibilidade ou não? Aí agora vai, a cargo não é nem no Tribunal de Contas, eles entraram judicialmente. Então, aí agora vai ser, a Justiça vai decidir se retira ou se mantém esse jeton. Porque para retirar tem que devolver o que já recebeu, né? O que já recebeu. Porque, por sinal, ele fez a lei no dia 23 de dezembro e já recebeu o mês de dezembro. É coisa interessante, né? Não, ele recebeu, se eu não me engano, a partir do 1º de janeiro. De hoje? Foi. Dezembro ainda não. Me diga uma coisa, ontem teve uma manifestação, nós tínhamos um hospital de Natal que é ruim que se aluguel de casa. É muita reclamação. E os servidores ontem fizeram uma manifestação porque eles estão querendo. Para você ter uma ideia, o primeiro andar do hospital de Natal foi todo desocupado porque o elevador está quebrado. Você desocupa o primeiro andar do hospital porque o elevador quebrou. Pelo amor de Deus. Isso não é falta de dinheiro, não. É falta de boa vontade de saúde para pobre, né? Porque você não tem dinheiro para recuperar, para consertar um elevador. A própria empresa que botou tem que ter foi a manutenção. E eles estão querendo tirar, botando as pessoas para o hospital da Arrocas, né? Dos pescadores. É, dos pescadores estão fazendo essa divisão e os funcionários fizeram uma espécie de um abraço no hospital, achando que eles estão achando que estão querendo esvaziar cada vez mais para fechar o hospital. É preciso que vocês também entrem nessa briga, embora o vereador grita, reclama, xinga, que eu sei o quanto eu já sofri ali. Mas a última palavra sempre é da Prefeitura. A última palavra é dele, é. Você sabe muito bem que você foi legislativo há muitos anos. Nós vereadores hoje temos uma união muito forte dentro da Câmara. Então, sempre estamos lutando pela população do Natal. Mas, infelizmente, a última palavra sempre é da Prefeitura do Natal. Então, a gente está sempre lutando. É um absurdo o que estão fazendo com o Hospital Municipal do Natal. Então, o hospital que é uma referência. Tivemos já diversas cirurgias lá, cirurgias importantes, ortopédicas, todo tipo de cirurgia. Já basta o Rui Pereira que fecharam, né? Já basta o Rui Pereira que fecharam. O Rui Pereira, o que é que fizeram? Tiraram e jogaram dentro do hospital da polícia. O hospital da polícia já era inchado. E aí, jogaram, tiraram o hospital e jogaram dentro do outro. Isso é, dá na cara do pobre. Quem precisa hoje do SUS é um caos. Infelizmente, não deveria ser. Tanto o município como o Estado. Você vê que a Unicato hoje não tem remédio para o diabético. Nem a Unicato é do Estado, Luiz Amir. E o ProSUS, que é do município, também não tem. As pessoas que estão precisando lá de glicose, as pessoas que estão precisando de bexiga neurogênica, não tem. E o pior, Luiz Amir, mês passado eu fiscalizei. Está lá nas nossas redes sociais, teste de novo, tanto Facebook, Instagram. E eu liguei para a pessoa responsável das compras da Secretaria de Saúde do município, Maria José. E ela disse, vereador, infelizmente a gente não tem recurso. Eu disse, Maria José, aprovamos na Câmara Municipal de Natal, ano passado, um bilhão de reais para a saúde de Natal. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Se não tem recurso para comprar coisas básicas, como uma gás que custa um real. Não existe, Luiz Amir. As pessoas que têm doença no rins, que são cálculos renais, que doem muito, precisam de uma injeção, não tem. Não tem. Agora, o pior, quando não tem, vai na porta de quem? Vai atrás de um vereador, vai atrás de um político, fica se humilhando, pedindo. E, às vezes, a gente não tem condições de dar todo mundo, porque se o governo, a prefeitura, quem é o poder maior não tem, é quem recebe os impostos da população. Tem pessoas com deficiência, Luiz Amir, que eu recebo diariamente no meu gabinete, que eles, para fazer xixi, coisa básica, eles têm que passar uma sonda de alívio, uma sonda uretral, que custa um real. E lá, hoje, no ProSus, não tem. Que é o ProSus, que é um sistema municipal que entrega medicamento. A pessoa, hoje, que tiver insulina, também não tem. Eu tenho um filho diabético, tenho um filho excepcional, deficiente físico, mental, epilético, mas, graças a Deus, eu gasto, em média, oito mil por mês com ele e posso pagar. Porque, senão, os médicos dizem que morreram com cinco anos, vai fazer trinta e oito. Mas são duas pessoas, vinte e quatro horas cuidando, além do doutor Baltazar Marinho. Porque, se for esperar pelo poder público, você morre, né? Infelizmente. Infelizmente, está desse jeito. Não deveria ser, porque temos recursos suficientes, pagamos grande parte dos impostos. Então, assim, infelizmente, não pode acontecer. E qualquer governo, onde a saúde não for prioridade, não diga que goste de pobre. Porque até a educação, agora, passou dois anos sem aula. É péssimo. É péssimo. Luiz Amir, vou... Mas você não morre sem aula. Agora, sem remédio, sem medicação, sem remédio, você morre. Bom, vou dar o exemplo do CRI, que é o antigo CRI, que é o Centro de Reputação Infantil. Hoje, é o CER, é o Centro de Especialidade de Reabilitação. Três anos e três meses desse governo do Estado atual, sem uma licitação, nem de órtice, nem de próstata, nem de cadeira de rodas. Eu tenho amigos que deram entrada em 2014 e nunca recebeu sua cadeira de rodas. Imagina aí, uma criança com 10 anos de idade, recebeu uma cadeira de rodas com 18. Essa cadeira de rodas vai servir? Não vai servir. Porque a criança cresceu, ela engordou. Eu vou dizer uma coisa. Eu passei, o período que eu passei na Câmara, eu dava, em média, de três, quatro cadeiras de rodas por mês. E hoje, ainda dou umas duas por mês, mesmo sem estar na Câmara, porque não é por outra coisa. É pena da pessoa que chega pedindo e não tem onde pedir. E você fica com pena, né? Às vezes eu faço na rádio um apelo a alguém que já tem uma usada, eu tenho um menino que tem uma fábrica. Eu mandei um colega meu do bairro Nordeste... Gesso, o mundo da roda. ... fazer um curso em São Paulo, tudo patrocinado por mim, numa fábrica de cadeira de rodas, para exatamente quando pegar alguma já usada velha, ele reforma para poder dar às pessoas... Pronto, todo mês eu compro cadeira de rodas. Compro a Gesso, compro em outras lojas também. Todo mês eu faço doação de dez cadeiras de rodas mensalmente. Três cadeiras de rodas de um projeto que temos, que é do Tampinha, que é um projeto que a cada 150 quilos de tampas plásticas, doamos uma cadeira de rodas e sete cadeiras de rodas do meu próprio salário de vereador. Todo mês, dez cadeiras de rodas fazemos doação. É muito importante fazer isso, muito, muito. Fazer o bem de senhor Araquém, por isso que Deus retribui, né? Com certeza. Como é que você vê a situação? Uma coisa que é preciso ser, porque eu sei que o vereador, principalmente a oposição, ela faz um jogo assim muito de querer agradar, desagradando. Porque tem aquela história que diz assim, o camarão está caro, o cara diz, rapaz, se eu quero comer o que é bom, eu não vou perguntar o preço. Se eu quero comer o mais barato, eu come só feijão com arroz, né? Então, ônibus, nós estamos sofrendo 40% da flota de... Agora, 20 aumentos de combustível. Os ônibus nem pertencem à prefeitura, nem à Câmara, nem à Assembleia, nem ao governo do Estado. Os empresários vão botar para a rota de graça, para ter prejuízo? Não, né? Aumentou tudo. Aumentou o pneu, aumentou o combustível, aumentou o diesel, aumentou o salário dos motoristas. Não. Ou aumenta, só tem três opções. No município só tem duas. Ou o prefeito tira o ISS, não é? Ou aumenta a passagem. Porque não tem uma planilha de custo? Quantos mil e doz anos de graça? Quantos estudantes pagam a metade? Tudo aquilo vai na planilha de custo de quem pagar inteira. Não é assim? Isso mesmo. Então, tem que ser realista, porque senão ficam dizendo... Eu me lembro quando eu estava lá, o pessoal do PSOL, fizeram lá a turma de oposição, fizeram uma confusão para botar, aí queria ar-condicionado, elevador, que era muito importante para cadeirantes e tal, tudo é muito importante. Vamos ter, não é bom que tenha, agora tem que aumentar a passagem. Porque tudo que você aumenta, não é? Daqui a pouco querem manicure, querem cortando o cabelo do povo e pagando três reais. Aí botaram, foi para o Brasil todo em alicitação e ninguém quis. Por quê? Porque exagerou. Tem que ser dentro da realidade. Pronto, é quatro reais e quatro. Então, se você botar para quatro e cinquenta, melhor o som de bota-frota, cem por cento, é melhor do que a pessoa ficar três horas numa parada de ônibus, que nem abrigo, outra coisa que você deve saber disso, né? Nós não temos abrigo de passageiro. Não tem como sentar, não tem cobertura do sol, não tem cobertura da chuva, não tem absolutamente nada. Agora, a promessa tem muito. Esse ano, a própria secretária da Leandro Bandeira, eu mesmo perguntei a ela como ia começar as reformas dos abrigos. Ela me garantiu que esse ano começaria com cem reformas de cem abrigos. Mas eu não acredito muito não, Isami. Eu disse a ela que eu não acreditava que essa reforma dos abrigos já vem há muitos anos. Muitos anos. Desde a época que você conhece muito bem aí, há dez anos atrás, essa mesma conversa que tem. Desde de Carla de Souza, desde dois mandatos de Carlos Eduardo, nunca ninguém fez abrigo de passageiro e preste para ninguém. Isso mesmo. Não é verdade? É a mesma coisa. Os ônibus em todos, a abriga é eternamente essa. Sabe por quê? E não tem acessibilidade, né? E não tem acessibilidade. Nem no abrigo e nos ônibus. Quando tem acessibilidade, muitas daquelas plataformas estão quebradas por falta de manutenção. Outra coisa. É por isso que a promessa deveria ter um documento que fosse candidato. E no mínimo, 50, 60% tem que ser cumprido e ele perder o mandato. Porque as pessoas prometem demais. Olha, nós passamos dois anos de seca. Por que não fizeram as lagoas de captação? Aí agora transbordou. Panatins, Igapó, Santarém, Zé Sarney, a água bateu por aqui. Perderam cama, guarda-roupa. Eu sei que cinco horas da manhã, empregada da minha casa que mora em Igapó, batendo na minha porta. O que foi? Minha casa, telefonaram agora que perdi minha cama, perdi tudo. Aí ele diz, agora não pode fazer nada porque está chovendo. Então, quando parar de chover, é o que a gente vai fazer. Aí quando parar de chover, não tem o dinheiro. Aí quando está chovendo, o que é isso? Desde o ano passado, Luiz Almeida, a nossa bancada, a bancada dos independentes, falamos diversas vezes com o prefeito, os seis vereadores, diversas vezes, não foi nenhuma nem duas. Falamos tanto com o secretário de obras, o secretário Galson Gomes, que infelizmente hoje temos o secretário, mas não temos uma secretaria. Você vê, hoje em Natal está cheio de buraco. Onde você anda? Todos buracados. Todos na zona sul, na zona norte, na zona leste e na zona oeste. Hoje você não vê mais secretaria de obras. Então, hoje está um caos de Natal. E o próprio calço, que o secretário... É gente boa, acessível. Eu levei lá na lagoa de captação. Eu entreguei um projeto de 2015. Raniera era da Sensu. Entreguei um projeto da lagoa. Ia ser toda revestida a lagoa, aprofundada a lagoa, saneada. E a parte que dá para a paulistana, que ela vem da Caraú, a parte que dá para a paulistana seria uma praça ecológica. Já com os pés de coco, assim, bonitos, grandes, com os bancos, com a iluminação para os idosos sentarem, fazer caminhada. Nem o pé de coco, meu filho. Transbordou agora, acabou com o ingapó, acabou, vou com tudo. E não vai sair nem tão cedo. E o secretário disse, Luiz Almi, eu estou vendo o processo, tem aqui o projeto, é espetacular, mas não tem recurso. 3 milhões e 600. E não vai sair, nem tão cedo, infelizmente. E a revolta é grande, viu? Fizeram protesto lá na lagoa, que é quase nos fundos da minha casa. O que é que eu posso fazer? Briguei a vida inteira, é o mesmo brigo. E a população pensa que o vereador pode fazer tudo. Não. Mas, infelizmente, não pode. O vereador é o grande cobrador em nome da comunidade. Isso mesmo. Mas não pode fazer. Mas o grande, a culpa é da prefeitura e não da Câmara Legislativa. Você sabe muito bem. É. Então, quando a população não entende isso, a população pensa que a culpa é dos vereadores. Que o vereador mora no bairro que não faz nada, que o vereador leva porrada. E o pior de tudo é que, por exemplo, nós estamos agora entrando em abril com chuvas. As lagoas transbordando. Quando for junho, julho, que começa a parar, como a eleição é em agosto para setembro, aí eles começam a fazer a meia sola para enganar. Começam a dizer que vai tapar, que vai ajeitar, que é para ver se ganha o voto. E é preciso as pessoas estarem atentas a isso. Precisamos votar em pessoas que já têm trabalho. Esse negócio de trabalhar em cima da época da campanha. Começo, meio e fim. Não pode. Não pode, Luiz Almeida. Sempre eu tenho... Eu sempre gosto de conscientizar. E vou até lhe fazer no nosso tempo para se exaurir, mas para lhe dar uma dica. Quando o Álvaro Carlos Eduardo era prefeito, eu fiz uma lei... Porque tem uma história de fora de área. Ora, como é que você está doente? No conjunto dos gari, o cara doente foi lá para Santa Catarina. Quando chegou no posto de saúde do Santa Catarina, você mora onde? No conjunto dos gari, você está fora de área. Não pode mais. Não pode. Aí eu fiz a lei. Aí eu levo o Carlos Eduardo no conjunto dos gari. Disse, prefeito, está aqui. Não tem posto médico aqui nem para o conjunto dos gari, nem para o Alto da Torre. Carlos Eduardo disse, vou mandar começar imediatamente a construir um posto de saúde. Carlos Eduardo saiu, o posto está lá na metade. Até hoje não botaram um tijolo que vai atender toda aquela comunidade. Mesmo esse negócio de fora de área, Luiz Almeida, semana passada eu estive no Jardim Progresso. E aí na reunião lá no Jardim Progresso, a maior reclamação que eu recebi foi o fora de área. É crime isso. Aí eu disse, não pode, já tem uma lei municipal, não pode mais ter esse fora de área. Essa semana eu estou indo no posto de saúde do Jardim Progresso fiscalizar. E entrar na justiça. E assim, mesmo eu morar em Jardim Progresso, eu posso ser atendido aqui em Candelária. Eu posso ser atendido no Tirol. Por onde você estiver doente, vai morrer? O surdo é sistema único de saúde, já está dizendo o próprio nome. Então assim, a pessoa vai morrer, então a pessoa não pode ser atendida aqui. Aí eu vou pegar um ônibus ou pegar um Uber. A pessoa não vai tendo um infarto. A mesma coisa, você lembra aquele caso lá no Valfredo? Aquele senhor que teve um infarto? Sim, que disse que estava tendo um infarto. Não, você está falando. Não, vai para a UPA. No meio do caminho ele faleceu. Pois é a mesma coisa de fora de área. Isso é um crime, não era para existir hipótese nenhuma. Não é feito nenhum, não era nem para permitir isso. Mas não pode existir. Infelizmente, há alguns gestores que ainda querem colocar como fora de área. Isso não existe. Então assim, o nosso mandato, estamos sempre fiscalizando e cobrando isso. Eu estou aqui conversando com o meu amigo Técio Tinoco. Técio, eu quero agradecer a tua presença, desejar toda a boa sorte do mundo, pedir que você entre nessas lutas. Até eu fui chamar Álvaro Buraco, em vez de Tinoco. Menino, foi uma reclamação, quase que me bota... Porque eles perseguem também, sabe? Para tirar a gente dos veículos de comunicação. Porque a cidade está toda esburacada e a gente só pode reclamar. Quando você abre o programa, é só o que tem? Buraco, buraco, buraco. A gente tem que reclamar. É que você dê uma brigada grande para ver se dá uma melhorada. Não é nem pavimentar, se faltar não. Tape o buraco, pelo menos. Faça uma operação, tapa o buraco, bairro a bairro. Já é um avanço, né? Agora, deixar como está. Isso mesmo. Eu desejo boa sorte, viu, querido? Meu amigo Luiz Almi, muito obrigado. Obrigado a todos que estão nas suas casas, nos assistindo. Dizer que o nosso mandato está à disposição. Acesse nossas redes sociais, teste de novo, tanto Instagram, tanto Facebook. Vamos lutar pela vida da população do Natal. Vamos lutar, principalmente, pelas pessoas com deficiência, que agora, através do nosso mandato, tem vez, tem voz. Hoje tiramos aí a Câmara Municipal do Natal, hoje 100% acessível. Eu faço um agradecimento aqui ao nosso presidente, Paulinho Freire. Uma pessoa. Meu amigo, meu irmão. Adoro o Paulinho Freire. Pronto, então hoje a gente está precisando colocar acessibilidade em todas as avenidas de Natal, em todos os bairros, em todos os prédios públicos e privados. Por isso que semana passada, Luiz Almi, judicializei contra a Prefeitura de Natal. Você conhece bem o Palácio. Infelizmente, não tem acessibilidade nenhuma. Tem um ano e três meses que estamos pedindo diariamente, tanto ao prefeito, ao secretário da Avenida Civil. Infelizmente, até hoje não teve. Não teve nenhuma resposta. Brinco com força. E o que você precisar, passa para mim, pelo meu WhatsApp, porque eu boto no rádio e na televisão, pelo menos não faz raiva. Até que vai passar essa coisa, viu? Um abraço. Obrigado, meu amigo. Olha, enquanto eu me despreço aqui do meu colega, do querido amigo vereador, eu vou chamar para você o giro policial. Curta aí o que aconteceu. É um minutinho só. Policiais civis de Alexandria e de Marcelino Vieira deram cumprimento ontem ao mandado de prisão contra o jovem Bruno Pinheiro Alves, de 22 anos. Ele foi detido no município de Marcelino Vieira durante uma ação da Polícia Civil pela prática de roubo. Ele não reagiu à prisão e foi conduzido até a delegacia. Bruno foi encaminhado ao centro de detenção provisória de Pau dos Ferros, onde permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Rodoviária Federal realizava na noite de ontem um patrulhamento nas rodovias da cidade de Mossoró, quando abordaram um homem numa motocicleta que estava sendo conduzida por um motorista sem habilitação. A PRF comunicou ao condutor que só liberaria o veículo com a presença do proprietário da moto. O fato foi comunicado ao dono da motocicleta, identificado como Ítalo Gutierre Alves, que se deslocou até o local para liderar o veículo. Só que quando ele apresentou o documento, os policiais identificaram o mandado de prisão definitiva em aberto. O proprietário da motocicleta foi detido e levado à delegacia de plantão. Na madrugada de hoje, a Polícia Militar de Mossoró prendeu André Avelino da Silva, acusado de prática de violência doméstica contra a companheira. André já tinha passagem pela polícia pelo mesmo crime. Também na madrugada de hoje, a Polícia Militar da cidade de Areia Branca prendeu um homem portando uma arma de fogo. A PM realizava um patrulhamento quando abordou Antônio Josimar Santos de Medeiros. Com ele, foi encontrado um revólver calibre .38, municiado, sendo uma munição deflagrada e três intactas. Antônio não possuía porte e nem registro da arma. Ele foi encaminhado à delegacia de plantão do município. A Polícia Militar de Itajá prendeu quatro homens acusados de tráfico de drogas da região. Com ele, foram encontrados vários revólveres, saquinhos de droga, trouxinhos de droga, um cachimbo, uma moto roubada, além de muita munição. A Polícia Militar conduziu os acusados para a delegacia da Polícia Civil. É legal o nosso Brasil, gente, você ver esse giro policial, tudo o que aconteceu, você vai vendo, tudo que os outros, durante o dia todo, você vê logo numa hora só, tudo o que aconteceu. E eu quero parabenizar a nossa sofrida, mas gloriosa Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, estão lutando com força. E quanto mais, eu digo mais, nem prender o ladrão sem vergonha do celular, quanto mais prender esses vagabundos da droga, que é a droga que acaba com os nossos filhos, com a nossa juventude, melhor para todos nós. Um abraço aí a todos os meus amigos policiais. Olha, o meu colega Luiz Eduardo vai lhe dar um recado agora falando sobre o que há de melhor, espetacular, que é draico. Solta aí, Luiz Eduardo. Agora vamos à previsão do tempo. E vem chuva por aí. Não é não, gente, é brincadeira. É que agora o assunto é impermeabilização. E quando falamos de impermeabilização, falamos de draico. Gente, a draico é reconhecida e aprovada pelos mais diferentes setores da construção civil. E está presente em importantes empreendimentos do país, como estádios, hospitais, aeroportos, e estações de metrô, onde impermeabilização de nível superior é necessária. O reconhecimento é tanto que a draico já é líder nacional da produção de fitas asfáticas para todos os tipos de reparos e aplicações, como as fitas da família draico vedatudo. Acesse agora o QR Code que está aparecendo aí no vídeo e confira, porque para cada aplicação, a draico tem uma solução. Então não esqueça, na hora de escolher a melhor impermeabilização, já sabe, para aquele que se repara do telhado, para a sua piscina ou mesmo para uma obra inteira. Faça como os grandes dinheiros, escolha a draico e fique tranquilo. Afinal, é para proteger pessoas que a draico impermeabiliza grandes obras e pequenas também. Draico, impermeabilizar para proteger. Show de bola, draico, né? Verdade. E vou lhe dar um recado também espetacular, que é Sete Capital. Essa empresa é sucesso há 19 anos no Brasil e no Rio Grande do Norte. Você compra seu carro para sua mãe, para seu avô, para seu filho, mas só que você compra em 60 meses, agora estão vendendo em 72, mas quando você vai pagar, aí vem a contazinha, dois carros, três carros, você só comprou um. Os juros, não tem mais isso não. Sete Capital não permite isso. Olha como é fácil. Meu amigo Fábio vai lhe dar um recado. Fábio, solta o recado aí, querido. Sete Capital, mais uma vez aqui para te ajudar. Reduza 50% nos juros do teu financiamento. Chega de dor de cabeça, chega de ficar preocupado do banco levar o teu carro. Pague o preço justo. Entre em contato agora, 998-180777. Empresa com mais de 19 anos de experiência no mercado, ajudando você, meu amigo, a reduzir a tua dívida e a quitar o teu financiamento. Você não vai ter problemas com financiamentos futuros, pois a nossa negociação é direto com o banco e não prejudica você no futuro financiamento. Atuamos em todo o estado do Rio Grande do Norte. Entre em contato agora com a Sete Capital, através do número 998-0777. 998-0777. Entre em contato. 50% no mínimo de redução. A gente garante podendo chegar até 80%. Faça a sua análise totalmente gratuita. Sete Capital, aqui tem solução. Olha, Sete Capital tem uma solução espetacular que é essa. É que você já não tem dúvida. Você já sabe que 50%, quer dizer, a metade do que você deve já vai ser abatido. Podendo chegar em 80%, mas 50% está garantido logo de entrada. E não tem reunião com juiz, com advogado, nada. Entrega o carnê a Sete Capital, não vai para a SPC, não vai para a Serasa. 50% já está garantido. 998-0777. O Fábio está esperando por você. Liga para ele, hein? Eu tomo água em um minuto e volto. Não sai daí, não. De volta com o Brasil, gente, aqui da nossa mesazinha, nosso trono, bacana. Olha, o novo Notícias, ele traz o seguinte. Os reajustes que a polícia e os bombeiros brigaram tanto, ao ponto até de um ter um infarto e morrer aí de frente à governadoria. Esse reajuste vai ter 4,58% agora em abril e 10% em dezembro. O que é que nos preocupa? É que o governo, por exemplo, os 33,24% que os professores têm direito, foi dividido também em três parcelas. Sendo 15 agora em abril e parece que 7 alguma coisa em novembro e 7 alguma coisa em dezembro. Aí com mais 10% da polícia, bombeiros, em dezembro. Aí o décimo de dezembro, quer dizer, e se a governadora não for reeleita? Vai fazer como o Robson deixou cinco folhas de pagamento para ela assumir? Ela vai pagar isso aqui se ela não for? E se ela for reeleita, ela vai ter o dinheiro para pagar mais 10% da polícia, dos bombeiros, da polícia militar e civil, mais 15% depois das eleições aos professores, mais o décimo salário de todo mundo. Então está tudo sendo empurrado para novembro e dezembro, depois da campanha, depois da campanha. Isso é uma coisa muito preocupante. Principalmente para aqueles que estão, já era para ter recebido, né? Como não pode ser de uma vez, deveria ter dividido antes da campanha. Porque para depois da campanha tudo é fácil. Agora vamos ver como é que fica essa campanha, né? Está aqui no jornal também, diz o seguinte, os políticos têm até sexta-feira para definir seus partidos. Então hoje você não consegue fatar todo mundo em reunião. É União Brasil, com Zé Gripino, Paulinho Freire, e agora é Carla Dixon, Benz Leocai, tudo para ver essa união. Tem o MDB de Garibaldi com Walter Alves, que está conversando com o Ezequiel, para ver se forma essa grande chapa para concorrer com o Fátima. Tem Fátima esperando eu, Diane, com o Geoge e o Hermano Moraes, que vai para o PV, que vai se coligar com o PC do B e o PT. Então a confusão de hoje e amanhã, que é quarta-feira, até quinta ou sexta-feira, que a gente vai saber quem gosta de Juazeiro e quem adora Petrolinha. Tem aquele ditado, né? Então vamos esperar até sexta-feira. E o jornal Agora RN, onde eu tenho uma coluna chamada A Voz do Povo, está aqui, uma coluna, graças a Deus, muito bem lida. Eu estou falando aqui de uma série de coisas importantes. Olha, A Voz do Povo. SOS Educação, que o Sindicato dos Servidores de Educação inicia uma greve, né? Esperando ser atendido pelo prefeito, que não foi ainda. As eleições de 2022 nós estamos falando aqui. Bolsonaro, amanhã, quarta-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, mais uma vez vem ao Rio Grande do Norte, já veio para trazer as águas do Rio São Francisco. Uma luta de mais de 100 anos. E ele conseguiu, com o ministro Rogério Marinho. E eles vão estar amanhã, em Parnamirim, em São José do Mipibu, para inaugurar mais uma estação ferroviária. São investimentos de R$ 19 milhões que estão fazendo. Vai ser uma coisa muito importante também para a Grande Natal. E amanhã vai estar assim, olha, de vereador, de prefeitos, de tudo quanto é interior. Aqueles que gostam do Bolsonaro vão para ver... Em benefício não é para Bolsonaro, é para o Rio Grande do Norte. Independente de ser governado pelo PT, tem feito muito. Tanto o ministro José do Marinho como ele. Tanto que vão vir amanhã e tem muita gente... Lá da Zona Norte, pelo menos uns três ou quatro ônibus já estão sendo montados para sair para lá. Aqueles fãs que querem vê-lo e querem agradecer, porque realmente fez muito serviço pelo Rio Grande do Norte. Então amanhã vai ser um dia bem movimentado para Parnamirim. Eu espero que tenha uma segurança adequada, uma organização adequada e que não haja anarquia. Que haja aplausos, agradecimentos pelos grandes serviços prestados ao Rio Grande do Norte. Isso é importante. Agora, para não ter molecagem nem briga de política. Porque não é uma questão partidária. É o serviço que está vindo. Eles podem até sair da política, morrer. Bolsonaro pode morrer daqui a 100 anos. Quem trouxe as águas do Rio de São Francisco? No governo de Jair Bolsonaro. O ministro Rogério Marinho. Vai ficar para os meus netos, para os bisnetos, vai ficar a história. Porque papai morreu com 96 anos, dizia que não chegava nunca. Eu já não aquietava. E chegou. Então sempre tem alguém para fazer a história. Então vamos. Quem for é para agradecer, para aplaudir. Não é para fazer briga de IPT com Bolsonaro, Bolsonaro com Lula. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fazer as coisas com respeito. Lá em Parnamirim, o prefeito Taveira está muito feliz, aguardando esse grande evento para amanhã. Está certo? Deixa eu dar um recado aqui. Olha. São Gonçalo do Amaranta. Eles são jovens. São Gonçalo do Amaranta. Você que é cantor e é compositor. São Gonçalo vai abrir um concurso para artistas e compositor. Então se você for compositor, a premiação é de 22 mil reais para os primeiros colocados. Vai ter uma comissão julgadora. Eu só anunciei a data, mas aquele interessado procura a prefeitura de São Gonçalo, que vai dar todas as explicações. Não deixa de ser uma coisa boa para a cultura e para a valorização e uma boa premiação para os nossos artistas, cantores e compositores. Essa que é a verdade. São Gonçalo do Amaranta. E a Assembleia Legislativa, eu já conversei com o vereador agora há pouco, aprovou por unanimidade o aumento dos professores do Rio Grande do Norte. Só que o aumento é parcelado em três vezes, mas foi acordado com os professores. Meu amigo Manuel Santa Rosa, que é seridoense e é uma pessoa de muito conhecimento porque é presidente da cooperativa da CICOP, ele vai receber hoje às 18 horas na Câmara Municipal do Natal o que eu recebi o ano passado, que é o título de cidadão natalense. Muito bem merecido. Um abraço para a minha querida vereadora Nina Souza, vereadora e advogada, e para o presidente Paulinho Freire, viu? Olha, Polícia Militar prendeu dois homens que estavam assaltando motel. Até isso agora inventaram, rapaz. Não é agora não? Ah, deixa eu ver, tem alguém que está mandando algum recadinho para mim, eu chamo já a matéria. Deixa eu ver logo aquele recado, bota aqui. Alô, Carlos, parabéns, bande, Natal, colocar o apresentador Luiz Almir. O melhor apresentador, valeu meu filho, muito obrigado. O melhor apresentador de Natal. O programa Brasil, gente, 16 horas. Obrigado pelo carinho, pelos incentivos, pela consideração. Leonilson, Luiz Almir, seria bom o prefeito ver o que estamos passando com os buracos, acabando com nossos carros na entrada do Sarney. Ah, se fosse só nada do Sarney, Leonil, em todas as entradas, meu filho. É no Panatiza, no Igapó, na nossa apresentação, no Vila Paraíso. Não tem lugar, não tem lugar. Quem não quiser ver buraco, não sai de casa. Maurício, boa tarde, meu amigo Luiz Almir, o programa está show de bola. Mande um alô para a Nina, com certeza, ela está ligada no melhor programa local. Brasil, gente, Maurício Café, aqui em Parnamirim. Valeu, Café, um abraço, querido. Luiz Felipe, boa tarde, Luiz Almir. Com você na banda URN, as tardes ficou mais animada. Muito obrigado pelo incentivo, querido. Damião, pega na minha mão. Boa tarde a todos ligadinhos na maior audiência do Rio Grande do Norte. Mande um abraço para Vavá Rogério, da banda Forró de Ferro. Eita, forrozão bom. Meu amigo José, boa tarde, Luiz Almir. Sou Vagnilson, do Planalto. Sou fã do seu programa, assisto todos os dias. Mande um alô para o bairro Planalto. Um abraço aos meus amigos do Planalto, que por sinal está muito sofrido também, com muito buraco, muito sofrimento. Emílio Silva, boa tarde, Luiz Almir. Te acompanho no programa de rádio. A ser o teu telespectador na TV é motivo de alegria. Professor Emílio de Ceará Mirim, que gosta de mim. Um abraço. Meu amigo Tito vai lá lançar um CD dia 30 de abril em Ceará Mirim. Eu vou lá com ele. Ramon, boa tarde, meu vereador. Aqui é Ramon do Parque dos Coqueiros. Mais uma vez, prestigiando o seu programa. Grande abraço. Obrigado pelo prestígio, Ramon. E o Parque dos Coqueiros está precisando ajeitar aquela praça de uma série de coisas que a prefeitura também tem esquecido do Parque dos Coqueiros. Mari, Luiz Almir, ajude a nossa Zona Norte. Só você pode fazer isso. Minha filha, a minha vida inteira é Zona Norte. Só siga. Se eu der um bufete com quem devia fazer, eu termino, não é nem preso não, porque eu sou velho, mas não vou fazer isso não. A gente vai cobrar. Eu cobro no rádio, na televisão, nas redes sociais. Enquanto eu puder, vou morrer sendo Zona Norte. Como morreu meu pai, minha mãe, minha mulher, eu vou morrer aí no Panatilha, apenas Zona Norte. Janaína. Mande um alô para Janaína e Isabel e Jaqueline do Bom Pastor. Onde você foi? Um abraço, Bom Pastor. Boa tarde, eu gostaria de saber se o vereador sabe quando vão arrumar as calçadas de Natal para ter acesso a um cadeirante e uma pessoa de moleta, um idoso, a andar, pois cada calçada é de uma altura. Sabe, na minha opinião, sabe quando vão fazer? Nunca. Eu tenho 70 anos. Briguei 19 anos e não fizeram. Se eu disser que acham que vão fazer, esse povo mente demais. Ave Maria, eu não acredito não. Hein? Ah, Esporte Clube, meu filho. Você sabe o que é Esporte Clube, diretor? Você não sabe o que é, não, promotor. É onde viver é mais do que morar. Ah, saia desse diabo do aluguel. Aluguel é ruim? Não é aquela história, fulano é ruim que só aluguel de casa? Pois olha, o Esporte Clube é onde viver é mais do que morar. O bairro mais bem planejado de toda a Grande Natal. É, você tem ônibus na porta, terminal rodoviário, você tem uma área de lazer enorme, espetacular, quadra de futebol, supermercado, pague fácil e casas, são duas mil casas, casas com dois quartos suítes, três quartos suítes, área gomer. Você compra agora, hoje é terça-feira, você se muda esta semana. E vai pagar menos a prestação da casa, que é sua, fica para os seus filhos, para os seus netos, mais barato do que o aluguel que você está pagando. E a casa não vai, não, vou esperar terminar de construir daqui a semana. Não, está pronta, esperando você se mudar essa semana. Esporte Clube, ligue agora, 981 11 11 09. 981 11 11 09. Esporte Clube, onde viver é mais do que morar. Um beijo, os amigos do Esporte Clube. Olha só, tem 150 casas de duas mil, hein? Liga ligeiro, senão tu perde essa grande oportunidade. Eu vou tomar uma guia, só um minutinho, e o velho Isao me volta. Sai daí, não. De volta com o Brasil, gente, mandando um abraço a esse povo querido do Rio Grande do Norte, minha querida Natal, aos amigos do Bairro Nordeste, da Cinta, minha família Zona Norte. Um beijo, obrigado por essa audiência. E agora eu vou falar do que é bom para a nossa visão. As Óticas Mancim. Essa vai ser embaixo que eu sou padrinho das Óticas Mancim. Olha que promoção que ninguém tem. Estou dizendo que não tem. Tem com preço menor. Agora você pega o seu óculos de grau todo quebrado, aí você troca no óculos de grau, olha, você vendo bacana. Você tem R$ 200,00 de desconto no seu óculos de grau, todo quebrado no óculos de grau novo. Hein? Aí você, além de R$ 200,00 de desconto, você ganha um óculos esporte. Está aqui, olha. Você pode ganhar um óculos desse aqui para você, para o seu marido. Pode ser masculino. Você escolhe todas as marcas de óculos que você encontra nas Óticas Mancim. Troca seu óculos velho de grau quebrado num óculos novo. Tem R$ 200,00 de desconto. Ganha um óculos de sol de graça na promoção das Óticas Mancim. E paga a diferença em 10 vezes sem juros. R$ 200,00 no abatimento de um óculos de grau quebrado no novo. Ganha um óculos de sol de graça, mas apresenta para quem você quiser da família. E paga a diferença em 10 vezes sem juros. Só tem isso nas Óticas Mancim. Cuidando da sua, da minha e da nossa visão. Óticas Mancim você tem na Princesa Isabel, por trás do estacionamento do Itaú. E você tem a Óticas Mancim na Presidente Bandeira, que é a 2, em frente ao Banco do Brasil. Óticas Mancim. Vou lhe dar o telefone, viu? Para você não esquecer. 9-92-24-7994. 9-92-24-7994. Preço, qualidade e atendimento. Não tem juros de nada. Ainda tem desconto de R$ 200,00. Óticas Mancim esperando por você e pela sua família. Essa que é a verdade. Olha, como eu ia contando daqui a pouco, faz tempinho que eu ia falando sobre isso, né? Pois uns vagabundos, estão roubando agora até motel. Fico esperando você ir dar uma namoradinha escondida. Pois estão os cabos da porta do motel. Mas aí a polícia militar prendeu dois rabos finos que estavam assaltando o motel em Natal. O material roubado foi recuperado. Veja esses detalhes todos aí que é o nosso repórter Aura Mazda. Bota aí. Diga aí, minha filha. Ela está já dormindo ali. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a quem nos acompanha no Brasil, gente. Olha, um casal foi preso na noite dessa segunda-feira, suspeito de fazer uma arrastão em um motel em Candelária. Segundo testemunhas, o crime aconteceu no domingo e por volta das 11h30 da noite, quatro pessoas entraram no motel e ficaram até as três horas da manhã. E na hora de pagar a conta, quando eles iriam embora, eles anunciaram que na verdade aquilo se tratava de um assalto. E eles saíram pegando os pertences, literalmente fazendo uma arrastão no motel, pegaram pertences da localidade, né? E também pegaram pertences de funcionários. Esses mesmos pertences foram encontrados pela polícia militar junto com esses assaltantes, né? Em Lagoinha. E agora eles foram encaminhados para a delegacia, onde o crime será investigado pela polícia civil. Olha, ainda bem, porque só nesses 30 dias, três motéis sofreram assalto. O cara vai encostar, porque você chega na porta, você tem que pedir uma suíte, se é certificar uma suíte, máster, suíte com hidromassagem, o cara tem que conversar para poder pegar a chave. É exatamente onde eles ficam ali esperando para fazer o assalto. Ainda entram no motel e fazem uma arrastão do tamanho do mundo. Mas a polícia já prendeu dois ou é três, agora vocês vão pensar duas vezes quando pensar, porque a polícia agora vai fazer uma fiscalização muito mais intensa, porque os donos de motéis se reuniram e foram pedir mais segurança, com toda a razão. Não é verdade? É, é um comércio que gera emprego e renda e tudo. Vai quem quiser, quem pode pagar. Essa que é a verdade. Olha, deixa eu chamar meu amigo aqui, Luiz Eduardo, que vai dar mais um recado espetacular sobre a Draico. Luiz Eduardo, solta aí o recado, meu filho. Agora vamos à previsão do tempo. E vem chuva por aí. Não é não, gente, é brincadeira. É que agora o assunto é impermeabilização. E quando falamos de impermeabilização, falamos de Draico. Gente, a Draico é reconhecida e aprovada pelos mais diferentes setores da construção civil. E está presente em importantes empreendimentos do país, como estádios, hospitais, aeroportos, estações de metrô, onde impermeabilização de nível superior é necessária. O reconhecimento é tanto que a Draico já é líder nacional da produção de fitas asfáticas para todos os tipos de reparos e aplicações, como as fitas da família Draico vai dar tudo. Acesse agora o QR Code que está aparecendo aí no vídeo e confira, porque para cada aplicação a Draico tem uma solução. Então não esqueça, na hora de escolher a melhor impermeabilização, já sabe, para aquele que repara do telhado, para a sua piscina ou mesmo para uma obra inteira. Faça como os grandes dinheiros, escolha a Draico e fique tranquilo. Afinal, é para proteger pessoas que a Draico impermeabiliza grandes obras e pequenas também. Draico, impermeabilizar para proteger. Olha aí, o velho Luiz dando um recado maravilhoso da Draico, espetacular, viu? Deixa eu mandar um abraço para o Coronel Araújo, secretário de Segurança do Estado, que está nos vendo, mandando aqui os parabéns também. E Tita, que é um cantor, toca violão e canta, vai fazer a noite do reencontro, dia 30 de abril, no clube de Parnamirim, de Ceará Mirim, e ele está me convidando. Olha o Bruno, a Bruna mandando um recado para mim aqui. Bruna, linda, boa tarde, já estamos assistindo o seu programa, não perdemos um dia. Um beijo no coração, muito obrigado. E Neuza, boa tarde, meu nome é Neuza, sou de Salvador da Bahia. Eita, estou em Mossoró, estou assistindo o Brasil. Gente, um abraço, um beijo para a Bahia, as baianas e os baianos são maravilhosos. Dona, entrevista com Tubarda, bem, Luiz Almir, é? Nem o Técio deixa falar e fala de uma vez e ninguém entende nada. Eu não entendi isso, não. Você entendeu? Foi o que ele quis dizer? Suzana, boa tarde, Luiz Almir, sou Suzana, do Vale Dourado, assisto, assim que chega ao trabalho, gosto muito de assistir o seu programa, mande um alô para todos do Vale, obrigado, um beijo para você. Mais 55, 84 no João Machado, está faltando remédio, olha aí, está vendo? Faz tempo, inclusive, olazapina, 10 miligramas, 5, estou precisando urgentemente, olha aí. Nem no João Machado tem remédio. José, sexta-feira passada, fui no posto de saúde aqui no Santarém, fazer um curativo, não tinha gase, tive que comprar, é uma vergonha, é mesmo. É uma vergonha, é uma falta de vergonha de quem comanda a cidade para com o povo de Natal. Não ter nem gase, vai ser ruim assim no inferno. Vamos encerrar com música, que eu já estou com raiva. Se eu quiser fumar, eu fumo, se eu quiser beber, eu bebo, não interessa mais ninguém. Se meu passado foi lama, hoje quem me difama, viveu na lama também. Comendo a mesma comida, bebendo a mesma bebida, respirando o mesmo ar. E hoje, por ciúme ou por despeito, acha-se com o direito de querer me humilhar. Se o Brasil, gente, está terminando, amanhã eu volto às quatro da tarde também. Um beijo no coração, tiro, vai do ar. Até amanhã. Um beijo no coração, tiro, vai do ar.